Estude, você quer ser alguém na vida? Estude, não pare de estudar, não acredite em pessoas que só falam, que só atrasam, não acredite em pessoas que, ah, não vai dar certo, ah, eu já tentei, não deu certo, pode não ter dado pra ela, pra você, pode dar certo, vai dar certo, então, deixe essas pessoas pra trás, não ouça não, ei, pessoas que só falam em atraso, distante, longe, ei, vamos estudar, vamos ganhar dinheiro, vamos crescer na vida, vamos ser gente, dá tempo, não interessa, não interessa onde você nasceu, se na favela, ou se na beira do mar, no berço de ouro, não interessa, o estudo, é pra todos, engrandece, ele engrandece, ele é a porta pra tudo, a educação é a porta pra tudo, sabe por quê? É uma herança que ninguém consegue tomar, ninguém consegue te roubar, agora, você tem que ter foco, você que tem que escolher o que você quer, não sou eu que vou dizer, não é seu professor, não é seu pai, sua mãe, é você que tem que dizer, você vai ser o melhor, não é de mim que depende, é só de você, Deus diz, faz por ti, que eu te ajudarei, ele te dá inteligência, saúde, agora vai lá, vai embora, vai embora, dá trabalho, atrai inveja, mas você vence, vai por mim, estuda, não para não, estuda, logo na frente ele vai curtir, é você, você vai curtir, estude, estude.